Cadê o grito dos cuecas? Cadê o grito das calcinhas? Cadê o grito dos casados? E cadê o grito dos solteiros? É moçada, é DJ maluco e banda forró desse E a dança dos solteiros Quem é solteiro dá um grito aí Eu sou solteiro e não quero me casar A dança dos solteiros toda noite eu vou dançar Vem, 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 vem comigo pra valer A dança dos solteiros todo mundo vai fazer E joga a mão pra cima e bota ela pra mexer Passe a mão no corpo, quero ver você descer E joga a mão pra cima, bate na palma Da mão, pega no joelhinho e vai descendo até o chão Vem, 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 rala no pezinho Faz a manivela e vai descendo até o chão Vem, 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 rala no pezinho E quem é solteiro bate na palma da mão Vem, 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 rala no pezinho Faz a manivela e vai descendo até o chão Vem, 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 rala no pezinho E só quem for solteiro dá um grito e sai do chão É moçada, bata no peito e diga Eu sou solteiro Eu sou solteiro e não quero me casar A dança dos solteiros toda noite eu vou dançar Vem, 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 vem comigo pra valer A dança dos solteiros todo mundo vai fazer E joga a mão pra cima e bota ela pra mexer Passe a mão no corpo, quero ver você descer E joga a mão pra cima, bate na palma da mão Pega no joelhinho e vai descendo até o chão Vem, 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 rala no pezinho Faz a manivela e vai descendo até o chão Vem, 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 rala no pezinho E quem é solteiro bate na palma da mão Vem, 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 rala no pezinho Faz a manivela e vai descendo até o chão Vem, 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 rala no pezinho E quem é solteiro dá um grito e sai do chão